A graça a Deus, dia do namorado, é todo mundo amando um ao outro gostoso O CETICU 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 Pra quem trai não vai ter a confiança E nem vai ver que que é o amor de verdade De verdade De verdade De verdade CETICU Primeiramente o amor CETICU Primeiramente o amor CETICU Primeiramente o amor CETICU Primeiramente o amor Apesar que tem que ter muito Deus pra não trair Pra não trair Pra não trair Apesar que tem que ter muito Deus pra não trair O CETICU O CETICU Tem seus namorados igual a CETICU O CETICU O CETICU O CETICU Trate bem pra Que os olhos grandes Apesar que tem que ter muito amor a CETICU Então eu tenho que ter muito amor a ele Quando eu tô namorando Não gosto do meu macho perto de ninguém Nem da novinha Nem do novinho Nem do velhinho Nem da velhinha Não confio em homem meu com ninguém Nem com a minha buceta Eu confio O CETICU 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 Obrigado.